Olá, gurizada amiga! Tudo bem com vocês? Vocês já devem estar pensando, o que esse piá está fazendo aqui em cima da árvore? Bom, hoje pessoal, eu quero falar sobre o zarichicum, que é uma fruta nativa da nossa região. Bom, o zarichicum são umas frutas amarelinhas, bem boas. Essa árvore aqui, o meu pai subia nela quando ele era criança. Então, hoje eu vou pegar ali um zarichicum e vou dar ali para a Carolina. Vamos lá. Aqui, ó. Peguei um aqui, pessoal. Vai lá, Carol, pega. Bom, agora eu também vou pegar outro. Vamos ver se não. Aqui tem uma venha, amarelinha. Ó. Pega lá, Carolina. Agora vamos fazer a divisão, um para mim e um para ti. Porque antigamente, em um grupo de crianças, que tinham várias crianças, se fazia a divisão das frutas. E sempre começava pelo mais velho que podia escolher, uma dentre todas. Bom, então, vamos fazer a divisão. Então, como eu sou mais velho, eu vou começar. Um para mim, 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 um para mim. Então, é isso, pessoal. É isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, gostei. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. Deixem o seu comentário ali embaixo. E se inscrevam no canal. E sigam a minha página no Facebook. Então, é isso, pessoal. Tchau!